Mais um ano que termina Com as bênçãos do Senhor e com muita alegria Até aqui nos ajudou Firme e forte, vamos seguindo na presença do Criador Com os que vamos adorando com fé Jesus Cristo que é o nosso Salvador Com a sua permissão, declarando em seu nome Na palavra e no louvor E com a revelação, Deus levanta os pastores Missionários, pregadores, mas seus olhos estão A procurar de derda dele os adoradores E cumpriu essa missão Com os cantos de louvores para sua honra E glória dá o dom aos compositores Fazendo o seu índio, declarando a salvação Com alegria e amor, anunciando o Salvador Informado na parceira Seguindo a mesma sintonia A rádio é de rir de Deus Evangeliza as nações Com as novas F&A Levando Deus até você A rádio só aproveitou Muito sonho, amor e louvor No programa tocante ao rei Como coloca a adoração Reinaldo e os anzalotes Adorando ao Senhor Serviço e oração pela vida dos irmãos Que são levita do Senhor Vamos que vamos adorando com fé no Criador Jesus Cristo que é o nosso Salvador Apresento quem se uniu com a sua provedor É de um milhão da ditaço O Fragoso fica lá no Maranhão Com o programa gerando talentos Para o reino do Senhor Vem da Ilha do Marujá O pagode pro Senhor E toando JL, Pontes com alegria Amor e em Campinas a batida Cristimano faz a rima com o verbo Da palavra que edifica e traz vida E no Rio de Janeiro Na cidade de Mesquita O irmão Benílio Hermógenes É um guerreiro Adorador em Ilápolis O longo preciosa do Senhor Sandra Helena exaltando com fervor E dito que de Caxias já nasceu como Levita Rosângela Miranda entoando com amor E apresento com carinho a Levita do Senhor A menina dos seus olhos de vilão interior Usa essa lápis separada do Senhor Eu não posso deixar de falar dos irmãos de Moçambique João Manuel e o Júlio pegar louvor Com excelência para a glória do Criador Se breve pra dizer do poeta do Senhor É ligado lá no céu e com os irmãos adorador É o Reinaldo Lopes, compositor E na mesma inspiração de Realeza Bahaná Temos a Josiane Chimiti E de Jacarefin Tony Ramos, compositor Somos só profetor E somando na equipe com uma pessoa da produção A Ritwani no vídeo Liricete o leite Com a voz na narração Editando as siniestas com amor e perfeição Gama guia no primeiro tom Para a produção musical Forçar e pastor Elias Oliveira rodou com marques e seu dom Vão captando as canções Seus arranjos são alturas para as composições Eu agradeço meu Senhor Pela vida dos irmãos Somos sonhos Somos sonhos Somos amor Somos ao provedor Oh! Oh!